Cali Freitas Só você me faz sonhar Com nós dois no paraíso Onde tudo é mais bonito É gostoso te amar Sei eu nasci, nasci pra você Te dei a minha vida e o meu coração Mergulhei nessa paixão Te amar me faz feliz Pra sempre terei você Pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Ah, eu não sei o que seria De mim sem teu amor Me imagino sem você A vida não tinha sentido Você é o que eu preciso Não posso te perder Sei eu nasci, nasci pra você Te dei a minha vida e o meu coração Mergulhei nessa paixão Te amar me faz feliz Pra sempre terei você Pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Te amar me faz feliz Pra sempre terei você Pra sempre terei você Pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Mistério Me faz feliz Eu amo demais Ai você Da hora Obrigado.